Até o momento, 27 pessoas estão detidas para serem deportadas. Nevou, galera. Pode tomar uma bela de uma multa. Aí a galera fica presa. Vamos dar uma olhada aqui o que vai acontecer com esse negócio, as empresas fechando agora. Não vai mais ser só cidadão europeu que vai poder vir trabalhar aqui na Inglaterra. Nevou, galera. Mas a gente acordou agora e já está quase tudo derretido, porque fez sol depois que nevou. Será que está voltando aquela época que vai ficar nevando pra caramba e a gente não vai conseguir trabalhar direito? É a primeira vez que neva quando a gente está nessa casa. Todos os telhadinhos branquinhos, branquinhos, branquinhos. Deve ter nevado pra caramba, mano. Vamos dar uma olhada lá no jardim como é que está. Dá uma olhada como é que ficou o jardim, que da hora, mano. Todo o resto derrete, ó. Mas na drama não derrete. Está de boa, está só bonitinho por enquanto, ó. E muito frio. Eu estou conseguindo sentir o gelo vindo pela janela. Salve, família BR. Mais um videozinho aqui no canal pra vocês. Então, por favor, já deixa aquele like logo agora no começo do vídeo pra fortalecer a nossa parceria. E hoje a gente vai fazer um monte de coisa. Então acompanha aí que tem muita informação bacana sobre o que está acontecendo na situação aqui da Inglaterra. E eu quero muito saber a opinião de vocês. Então não esqueçam de comentar aí embaixo. E eu estou enrolando pra fazer um negócio que eu já falei pra vocês que eu ia fazer desde o começo de janeiro. Então, essa semana sem falta, a gente tem que ir, mandar o meu diploma pra fazer o reconhecimento da minha profissão aqui e começar a mandar currículos de novo. Porque eu mandei um currículo em dezembro e me ligaram em cinco minutos, lembra? Foi muito esquisito. Aí eu achei, ah, está dominado, né? Ele não mandou mais nenhum. Está esperando até agora. Não mandei mais nenhum nada. Eu mandei seis depois. Duas empresas me mandaram e-mail e falaram que iam me ligar e marcar uma entrevista. E depois ninguém mais mandou nada. A gente está na pior época do ano. Porque o começo do ano é a pior época aqui. É muito fraco. Então, realmente não é uma época muito fácil de arrumar emprego. Agora, lá pra março, abril, começa a ficar bem melhor. Teoricamente, né? Vamos torcer, né? Mudando um pouco de assunto, galera. Vamos mostrar aqui os presentes que a galera me deu de aniversário. Porque a galera me deu um monte de coisa que eu não mostrei pra vocês. O Leandro e a Amanda deram um kitzão da Ciroc aqui com duas taças. Ficou aqui num lugar de destaque. Ah, esse aqui foi um presente que o Ricardo deu pra gente ano passado, lembra? Ele deu parabéns aqui que a gente tinha conseguido comprar a nossa casa e ele mandou um vaso da Svarovski. Chiquérrimo do último. Pra quem não conhece o Ricardo, a gente gravou alguns vídeos com ele aqui. Ele é empresário, agora ele mora lá nos Estados Unidos, mas ele ia morar aqui. Veio, visitou a gente aqui. O cara é gente boa demais. E convidou a gente pra ir lá na casa dele, que é do lado da Disney. E a gente vai, hein? Mas eu só preciso convencer o Walter antes que ele tem que andar de montanha-russa, gente. Ele quer ir pra Disney, mas ele tem medo de todos os brinquedos. Ah, eu não vou andar de montanha-russa, não. Dá uma olhada nisso, ó. O nome da vodka é de boa. A Everson se superou, mano. Presente dele, top demais. Aqui o Guilherme e a Fernanda deram pra gente aqui uma Sky pra combinar com o meu armário azul. Aqui o Vim, enfim, quer dizer, o Danilo e a Nani deram pra gente um abridor de latas aqui, ó. Abridor de lata não, né? Abridor de garrafa. É, eu confundi. E deram duas brejas aqui. Breja artesanal. Eu tô com dó de tomar isso aqui. Nosso cantinho da manguaça aqui na sala, ó, tá começando e cria forma. Agora falta mais uma estante que eu quero colocar ali, assim, ó, pra colocar pratos, taças, copos. Que eu sou o cara da preguiça. Eu quero pegar e já colocar na mesa aqui. Também conhecido como buffet. Vamos lá na Eurocar Parts agora comprar o óleo, que é o lugar onde vende o óleo mais barato. E hoje é o dia da minha massagem, então tem que voltar logo. Não é. Mas é a minha massagem. Amanhã você tem que trocar o óleo. Você sabe que você acabou de falar um negócio que as pessoas vão levar muito na maldade, né? Ah, as pessoas sabem, a gente se faz meia hora de massagem toda semana. E trocar o óleo. A galera sabe que eu tô querendo trocar de carro agora. Vamos dar uma olhada aqui o que vai acontecer com esse negócio das empresas fechando agora. Porque a diferença de preço desse carro aqui pro carro que eu ia pegar era mais ou menos 5 mil libras que eu ia ter que voltar. Não é tão grande assim a diferença. Não é tanto dinheiro que eu ia gastar pra conseguir comprar o carro novo. Mas esse carro aqui tá zero, galera. Eu não vou ter problema nenhum. Eu só queria um carro um pouco menor. Vocês sabem que aqui na Inglaterra não tem muito espaço pra estacionar. E um carro menor ia resolver esse problema. Só que acho que não é hora de gastar, não. Vamos ver o que vai acontecer. Dona Bruna já tá tendo xilique que eu ia gastar 5 conto num carro que eu não preciso. Pois é. Eu falei pro Walter. Quando vai trocar de carro é pra ficar um tempo com o carro, né? Aí ele, não, eu vou trocar o carro. Quando comprou isso daqui, né? Ah, vou ficar pelo menos uns 2, 3 anos. Não vou querer trocar o carro. O carro é perfeito. Não tem nada. É do jeito que eu queria. Eu queria um carro grandão. E aí, neném? Agora você não quer mais um carro grandão? Então, mas justamente o que eu queria foi a coisa que deu errado. Entendeu? Não, eu gosto de carro grande porque eu só pego estrada. E realmente, na estrada, eu vejo os carros sofrendo porque aqui faz muito vento, né? E esse carro aqui nem sente. Principalmente quando você passa do lado de caminhão, esse carro aqui tem uma estabilidade muito top. Então, assim, você nem sente o carro balançar nem nada. Você passa como se nada estivesse acontecendo. E quando você passa por buraco também, esse carro aqui tem um eliminador de buracos. Você não sente absolutamente nada. É um conforto do caramba. Já como eu tenho que trabalhar, meu trabalho não é fácil, ter um carro confortável é um mimo que eu posso me dar o prazer. Apesar de eu ter o dinheiro certinho lá, o dinheiro pra pagar o help to buy já tá separado. E esse dinheirinho eu ia usar pro carro. Só que eu acho que os acontecimentos recentes me fizeram repensar um pouco. Não que eu desisti da ideia de trocar de carro, galera. Vai acontecer. Mas vamos ver o que vai acontecer agora, né? Por causa... O Brexit aconteceu agora, né? A Inglaterra saiu agora. E eu não esperava que ia ser um negócio tão ruim. Eu esperava que ia continuar mais ou menos o que já tava, assim, né? Mas não. As coisas realmente estão ficando esquisitas. Isso vocês têm que ter. Planejamento, galera. Viver sem planejamento é muito arriscado hoje em dia. Porque as coisas são muito sensíveis. E principalmente, quando se trata de dinheiro, dinheiro não aceita desaforo, galera. Então, planeja tudo muito bem, hein? A gente vai dar uma diminuída agora. Porque, por exemplo, a gente gasta de compras no supermercado por mês, 130 libras. A gente gasta de restaurante por mês, 140 libras. Então, a gente gasta muito com coisas assim que a gente não precisa. Porque cada vez que a gente sai para um restaurante é 40 libras. A gente vai e sai quatro vezes por mês. Quatro, quatro, dezesseis. Ó, mais de 140. É que a última vez eu peguei pelo meu extrato. É que às vezes gasta menos que 40. Isso. Às vezes sai 34, 32. Então, é um custo que a gente não precisa. A gente pode dar uma diminuída, ficar em casa de boa. Esse lugarzinho é bom para comprar a caça de carro, hein? É para a galera que fica falando. Pô, o DK troca o óleo do carro em casa. O DK economiza, não sei o quê. Vai fazer diferença no final das contas, hein? Quanto dinheiro eu já economizei só com troca de óleo? A gente já trocou tipo seis, sete vezes. É, mais do que isso até. Se contar desde o Golf que eu troquei, umas dez vezes já. Lá vai, Walter, ser consumista. Como assim ser consumista? Você vem aqui e quer comprar todas as coisas que não tem no nosso mercado. Aí, chegamos no Morrison's. Esse Morrison's aqui fica longe de casa, hein? Dos padrões que a gente está acostumado aqui, né? Porque não é tão longe assim. Se você for comparar com São Paulo... Aqui é dez milhas. Pô, é dezesseis quilômetros de distância de casa. Só que a gente demora o quê? Vinte minutos. Em São Paulo, ela demorava vinte minutos para chegar no... Vinte minutos passando pelo centro, né? Ali na Ricardia Fé, que era um quilômetro de casa. Se a gente tivesse vindo pela estrada, a gente teria chego em doze, dez minutos. Olha como é bonitinho. Esse aqui é tipo pão de açúcar daqui, ó. É tudo bem organizadinho. Esse é um bagulho que eu não entendo. Por que que tem uma cancela para você entrar aqui? Só aqui no Asda que tem a alface do jeito que a gente gosta. Esse aqui é alface tipo lisa, né? Alface lisa é mais gostosa. E olha o preço, ó. Sessenta e cinco centavos você compra um pé de alface aqui. Acho que alface é barato no Brasil também, né? Sempre que eu venho aqui, eu tenho que levar um desse aqui, Bruna. Esse aqui é importante ter porque... É, o chocolate do Ferrero Rocher tem aquele negócio de, né? Que traz a felicidade, né? Ah, Bruna, você sabe do que eu tô falando. Então eu vou comprar um. Ó, uma caixa gigante de Ferrero Rocher por cinco libras. E tem o Ferrero Rocher aqui que vem em vários tipos, ó. Tem o Rafaela, vem o Trufa e vem o Ferrero Rocher normal. Oito libras. Tem intolerância à lactose, né? E eu não posso ficar tomando iogurte normal. Então tem essa marca aqui chamada Alpro. Que é sem lactose, mas é tipo de soja, sei lá. Então não me faz mal. E eu vou falar pra vocês. É delicioso. É o melhor iogurte que eu já tomei na minha vida. Por isso que eu vou pegar todos. E vou perguntar se eles têm mais no estoque. Tá pesado, Bruna? É, agora você leva e eu gravo. Porque a Bruna é assim, ela gosta de ser filmada. Ela não gosta de filmar. Por isso que eu nunca apareço nos vídeos. Cara de pau! Como é quem fala? É ele que nunca me filmou. Ele só quer me filmar quando eu tô descabelada de pijama e óculos. Aqui tem o sorvete da Ben & Jerry. Que ele é o melhor sorvete, na minha opinião, o melhor sorvete que existe. Tem o Häagen-Dazs que é muito bom também. Mas eu acho que o Ben & Jerry's é melhor. A cidade exata, caso você seja um gordão, você vai comer isso aí e vai se satisfazer. Jesus amado, você tem que ser bem gordão pra tomar um pote desse inteiro, né Walter? Toda vez que eu tomo um desse, eu tomo ele inteiro. Pois é. Isso aqui é calo sexual, Bruna. Esquece. Isso aqui não é barriga, não. Para de encolher, né? Mas tem outras opções, se você não gosta do Ben & Jerry's. Tem o Magno, tem o Oreo. Mano, o Oreo, velho. Esses daqui é de Burry, que são muito bons, os chocolates daqui é de Burry. Os sorvetes aqui, apesar de ser um país frio pra caramba, os sorvetes aqui são muito bons. Eu peguei todos que tinha. Esse aqui, ó. Ele é esse Ben & Jerry's de Brownie aqui. É muito bom. Eu só como o mesmo. Ele é o mais caro, tá? Porque ele é sem lactose. Cinco conto. Bora pegar a última coisa que eu sou viciado. Palmito. Infelizmente, dessa vez não está na promoção. Dois, sessenta. A gente, às vezes, compra por dois. Aí a gente compra o estoque. É, mas esse palmito aqui, a vantagem dele é que todos estão sempre macios. Eu nunca peguei um em dúvida. Vamos, Walter. Depois é só a sua compra super necessária, que você não sobrevive sem. Eu sou assim, hein? Eu só compro o essencial. Coisas úteis. É. Aí ele fala, vamos economizar. Olha que legal. E aqui você mesmo passa as suas compras. É caixa de autoatendimento. Agora vamos ver quanto o Walter e o Nuno que gastou. 48 livros. Só em besteira. Eu gastei 60 para fazer uma compra com carne, verduras, legumes, arroz. Tudo mais que precisa para sobreviver. É. A compra desse mês vai ficar um pouquinho mais cara. É. Vem aqui e a gente vai gastar mais. Porque alguém... Eu descobri que esse supermercado existe e ele é muito bom. E vende todas as coisas sem lactose. Então ele vem aqui e compra um monte. A gente também não pode viver só na risca. A gente tem que ter um pouquinho de alegria também, né? Afinal, a gente trabalha tão duro. Para a galera que fica perguntando para a gente. Ah, o que vocês acham que vai acontecer? O que vai mudar na imigração? A gente teve o nosso primeiro exemplo agora de que sim, as coisas vão mudar e vão ficar mais rígidas. Algumas pessoas já estão tendo problemas em vir para cá. Então, vou mostrar para vocês como é que está a situação agora. A Bruna participa de alguns grupos aqui no Facebook que a galera fica compartilhando informações para os brasileiros que estão vindo aqui para a Inglaterra, né? Exatamente. Informações em geral, principalmente emprego. E aí postaram aqui, postaram hoje, pessoal que teve familiares, amigos presos hoje na imigração do aeroporto de Heathrow, no voo que chegou de manhã do Brasil. Até o momento, 27 pessoas estão detidas para serem deportadas. Inclusive, três senhoras idosas e três casais com crianças e bebês. O que que aconteceu? O pessoal está pegando mesmo no aeroporto, principalmente de Londres, né? Então, se você não tem passaporte europeu, os familiares que estão vindo junto com o pessoal do passaporte europeu, então, ah, a gente é casado, ele tem o passaporte europeu e eu não tenho. Como a gente entrou anos atrás sem saber. O europeu entrou e o cônjuge não pôde entrar. Então, tem que entrar certinho, gente. Algumas pessoas que foram barradas, basicamente, elas falaram que estavam vindo para morar também. Eles estavam em Portugal, fazendo os documentos e tal. E aí vieram para cá sem sair os documentos. Então, tinha o marido, tinha o documento e as filhas. E aí eles vieram para cá, só que a mulher não tinha. O que que eles fizeram? Falaram, você não tem? Volta para Portugal, espera lá. Já vem já com o family permit que eles estão barrando no aeroporto de Londres. Ah, mas a minha amiga entrou. Gente, pode entrar. Pode ser que não. Você vai correr o risco de perder sua passagem. Eu recebi mensagem essa semana também, a gente recebeu no Instagram, de um inscrito que falou, bateram aqui na minha casa, em migração. Ele tem documento, não teve problema nenhum. Ele apresentou o documento dele, da família. Pronto, foram embora. Gente, desculpa, não vai querer acabar com a sua educação. É a época errada para fazer isso. Agora, nesse exato momento, não está sendo uma boa época para você vir para cá, se você não tiver com tudo certinho. Por exemplo, se eu e a Bruna estivéssemos vindo para cá agora, do jeito que a gente veio do Brasil, provavelmente a gente teria se estrepado. Porque eu vim com a cidadania portuguesa e a Bruna veio sem visto, sem nada. Ela veio com visto de turista para tirar o family permit aqui. E hoje, se a gente estivesse vindo para cá, dessa maneira, a gente teria sido barrado, ou eu teria passado e ela não. Mas eu não ia ficar aqui, eu ia acabar voltando junto com ela. Para depois a gente vir certinho, legal. A dica que eu dou para vocês. Ouviram tudo o que eu falei nesse vídeo? Vão e pesquisem sobre. Entrem nos grupos, conversem com as pessoas, vejam se é exatamente isso que eu estou falando mesmo. Porque está muito simples. Todas essas informações a gente tirou da galera que está mandando para a gente no Instagram e de grupos no Facebook. A galera no Facebook está conversando bastante sobre isso. Confirmem todas essas informações que a gente passou para vocês. Porque isso aqui é um canal de vlog. Isso aqui não é um jornal. Nem todas as informações que a gente tem, a gente consegue confirmar se são todas corretas. A gente só está passando o que as pessoas passaram para a gente. E eu, por ter esse canal aqui, a gente já se conhece há tanto tempo, eu me sinto na obrigação de passar para vocês as coisas importantes que chegam para mim. Mas eu não estava lá, eu não vi. Então, eu só estou repassando para vocês. Vão lá, confirmem tudo isso que a gente está falando para vocês. E fiquem mais espertos agora, se vocês estiverem vindo agora para cá. Né não, Bruna? É isso aí. Porque nós não somos profissionais de imigração, nem trabalhamos com isso. Basicamente, a gente dá dicas para você correr o menor risco possível de alguma coisa dar errado. Pesquisem um pouquinho mais agora antes de vir, porque a coisa não está exatamente da mesma maneira que estava quando a gente veio para cá. Hoje é manhã de segunda-feira. Quer dizer, tarde, né? Porque eu cheguei do trabalho na manhã. Por isso que eu estou com essa cara de zumbi. Porque eu trabalhei o final de semana inteiro, foi um trampo ferrado. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Mas semana que vem eu não vou trabalhar, provavelmente na outra também não. Isso pode ser que se estenda até 45 dias. As coisas não estão exatamente do jeito que estavam, mas a gente está conseguindo se virar. Como vocês podem ver, o tempo está todo esquisitão, ventando para caramba. Ontem choveu tanto que chegou a alagar tudo. Criou um rio assim no meio da pista de tanto que choveu. Fiquei com o medão do meu carro ficar preso lá. Todos os caminhos que eu fazia, Bruna, estavam alagados. Quando eu vi tinha um caminho entre uma fazenda e eu peguei e entrei com o carro dentro da fazenda, com a BM assim, como se fosse um jipe. Aquele monte de água espirrando assim, com os cavalos correndo. E o carro fazia uma onda assim com a água. Menos onda. Como assim, bem menos, Bruna? O sol brilhava com as gotículas de água voando assim, fazendo uma onda. Que a onda passava por cima do cavalo que corria junto com o carro assim. Você não está exagerando e aumentando na... É, a verdade é que era um poção grande assim, Bruna. Eu acho muito estranho esses negócios de relacionamento de pessoas que não acreditam 100% no marido. Tive que trocar a câmera. Talvez vocês tenham percebido ou não, mas a última câmera era só reclamação. Todo mundo falando que estava perdendo foco. E por que estava perdendo foco, né? Mas agora eu estou devolvendo ela para a Amazon. Tentei de tudo, mas o foco da câmera da Canon é muito ruim. Agora eu estou com a minha câmera de trabalho aqui. Depois eu explico para vocês direitinho o que está acontecendo. Essa câmera aqui, ó. É profissa, galera. Vamos pegar essa câmera aqui e vamos lá no correio. Eu tenho que devolver essa câmera ontem. Porque eu estou estourando o prazo limite da devolução. Eu tenho que devolver ela rapidinho, porque senão eu vou perder a grana. Perder não, né? Vou ficar com a câmera. Mas a minha ideia é devolver ela e pegar meu dinheiro de volta. Essa câmera foi 699 libras. É bem carinho. Se você converter para reais, dá mais ou menos uns 100 mil reais. Eu não sei o que está acontecendo, mas a Libra está só valorizando, mesmo com o Brexit. E o real está só desvalorizando em relação às outras moedas. Eu não sei exatamente o que está acontecendo aí no Brasil. Então, se você souber, por favor, comenta aí embaixo. Porque está ruim o negócio aí para vocês quando vocês querem pelo menos comprar alguma coisa importada. Tipo uma câmera igual essa aqui. Vai ficar caro o negócio. E a Bruna acabou de fazer um cafezão da manhã top aqui para nós. Caraca, tudo isso de café você vai tomar, Bruna? Chegou uma notícia boa aí para a gente, né? A conta de água diminuiu, é isso? Uhum. É o valor que a gente pagou até agora e tipo o que a gente tem sobrando, vamos dizer assim. E aí eles baixaram aqui para 30 pau por mês. É porque a conta de água, os caras medem o relógio de água uma vez por ano só. A gente paga um valor X que não é o que a gente está gastando, entendeu? A gente pode estar gastando mais ou gastando menos, não é exato. Aí no final do ano, quando eles fazem a contabilidade, eles viram aqui que a gente pagou 48 libras e 67 a mais. Aí eles diminuíram a nossa conta de provavelmente 32 ou... Que já era alguma coisa barata. Era 39. É 39 porque a minha irmã estava aqui, né? E a primeira medição que eles fizeram, as três pessoas juntos gastaram muito mais, né? Mas aí abaixou aqui, olha, para 30 libras e 50. Então bora que a gente tem 20 minutos só. Eu vou correr aqui do lado, né? Nossa, a luz do dia e vento. Chegamos. É a nossa super viagem de dois minutos. É aqui do lado de casa, mas parece tão longe, né? Bora. Tchau. Tchau por quê? Você vai comigo? Não, ela falou que é não. Venha. Não. Então tchau. Tchau. Quando falam que o Correio da Inglaterra é um negócio eficiente, eu não acreditava. Eu falei, é uma câmera, custa 700 pau. Até como você colocar aí um seguro, alguma coisa. Ele, eu vou colocar a postagem mais cara que tem, que tem o rastreio e vai chegar amanhã a uma hora da tarde no país de Gales. Falei, caramba, quanto que isso vai me custar? Aí ele falou, nove libras. Então nove libras, chega em outro país o negócio, amanhã a uma hora da tarde. É um outro país, mas é aqui do lado, tá gente? Gales não é tão longe, tenta mandar pro Brasil que você vai jogar o outro todo, né? Com essa aí. Mas presta atenção, o negócio vai atravessar a fronteira de um país pro outro, vai passar, sei lá, não tem Curitiba aqui? Não. Independente, vai chegar em outro país amanhã cedinho e tipo, acabou o dia já, é seis horas da tarde de hoje. A mulher do Correio tava lá esperando só eu postar o meu pra pegar e levar embora. Mano, a gente pensa que esse Correiozinho pequenininho, só os pacotes de hoje encheu uma van daquelas, tipo Sprinter, sabe? Inteiro. Cidadezinha pequenininha, mas a galera compra coisa na internet, viu? É. Eu sei. Não, mas eu faço a minha parte. Eles conhecem bem o nosso endereço. Eu faço a minha parte pra contribuir com a economia do país. Eu falei das coisas que estão acontecendo, mas eu não expliquei pra vocês. Vamos lá. A gente sabe que algumas empresas vão fechar por causa do Brexit, principalmente empresas que são de países que estão na União Europeia. Então, aquele negócio que eu já sabia que ia acontecer da BM, que é a empresa onde eu trabalho, provavelmente vai acontecer até o final do ano. Então, eles não vão fechar a BM aqui, mas eles vão provavelmente cortar um shift, porque vai diminuir a quantidade de produção, porque essa fábrica não vai estar mais fornecendo pra União Europeia. Então, provavelmente a própria Alemanha vai começar a fornecer diretamente pra União Europeia, ou eles vão construir uma fábrica em outro país. Outro problema. Porque lá na China, tá? Com essa epidemia de coronavírus, algumas partes que são fabricadas lá, né? Algumas peças. Não tá chegando aqui na Inglaterra. Por isso que agora eu tô de folga, vou ficar duas semanas aí de folga, então podem esperar que a gente vai fazer bastante vídeo pra vocês. E isso pode se estender, pode se estender até eles começarem a fabricar novamente. O problema é que não é só na postagem, né? Que muita gente tá comprando coisa de lá e fala que não tá chegando aqui por causa do vírus. Não é por causa que eles estão com medo de o vírus vir na embalagem. É porque a galera não tá indo trabalhar mesmo. O governo tá falando pras pessoas ficarem em casa. Então, isso aí também tá afetando algumas empresas aqui que dependem de coisas que vêm da China. A empresa onde a Bruna trabalha, que é a DHL, também tá fechando alguns warehouses aqui na Inglaterra. E calma que não acabou ainda. Muita coisa vai rolar ainda até o final desse ano. Mas não fiquem assustados porque algumas empresas estão fechando. Tem muita coisa abrindo também. Por exemplo, a Toyota abriu, contratou um monte de gente agora. Abriu um warehouse gigantesco do Audi lá, maior inclusive do que a DHL que tá contratando todo mundo. A Amazon contratou uma porrada de gente, tanto que metade da galera que tava trabalhando lá pra DHL saiu e foi pra Amazon. Algumas empresas estão fechando, mas algumas estão abrindo e mais ou menos vai ficar elas por elas. Mas todo cuidado é pouco, galera. Então, vamos ser bem comedido agora na hora dos gastos. Outra coisa que aconteceu. O Boris Johnson assinou o novo termo de imigração aqui pra Inglaterra. Então, eu tenho aqui no meu Facebook, eu vou ler pra vocês. Pra toda galera que já tá aqui na Inglaterra e já tirou o visto, né? Que é aquele Settled States. Não vai mudar nada. Mas pra os cidadãos europeus que quiserem vir aqui pra Inglaterra, basicamente vão ter que achar aí um emprego que pague pelo menos 23 mil libras por mês pra ter o visto. O nome do visto vai ser Immigration Settlement. É, acho que é assim a pronúncia. Não é que vai fechar a porta pros cidadãos europeus. Eles querem dar aquela ceifada no cara que vem só pra pegar emprego base. Eles estão querendo que as pessoas que vão entrar aqui no país tenham um nível de formação um pouquinho maior pra pegar empregos melhores. Eles querem trazer o intelectual pra cá. Mas, em contrapartida a isso, vai começar a faltar mão de obra pros empregos base. Então, eles vão ter que subir o valor salarial pra não acabar faltando mão de obra. Então, eles vão ter que subir até os 23 mil libras por ano pra poder vir gente pra cá e tirar esse visto e começar a trabalhar a coisa básica, como, por exemplo, trabalhar em warehouse, lavando prato e etc. Mas isso é uma opinião minha, galera. Eu acho que é meio óbvio porque senão vai faltar gente pra fazer esse tipo de serviço aqui que hoje em dia já falta. Imagina quando eles colocarem essa barreira. Outra coisa que foi comentada, eu não tenho certeza, quem souber, por favor, comente aí embaixo, é que quem não é da União Europeia, que não tem um passaporte europeu, como eu tenho o passaporte português, muita gente vem com passaporte italiano, espanhol também, e se arranjar um emprego aqui que pague assim, mas se eu não me engano, de 28 ou 30 mil libras, vai conseguir também o mesmo visto. Não vai mais ser só cidadão europeu que vai poder vir trabalhar aqui na Inglaterra. Isso ainda não vi a matéria que vai falar certinho sobre isso. Quem souber, por favor, comente aí embaixo que eu também tô muito interessado em saber como é que vai ser pra quem não é cidadão europeu. Então é isso aí, galera. Galera, se você gostou do videozinho, por favor, deixa aquele likezão maroto pra dar aquela fortalecida na nossa parceria. Comenta aí embaixo que eu quero muito saber o que vocês estão achando dos vídeos, o que vocês estão achando da situação aqui da Inglaterra e das mudanças. E se não for inscrito no canal, galera, por favor, se inscreve no canal, tem um botão se inscrever-se aí embaixo e faça parte da nossa família BR aí pro nosso canal bater 100 mil inscritos, que é o meu sonho de esse ano aí a gente tem que conseguir bater essa meta. Galera, 100 mil inscritos não tá tão longe. E se vocês ajudarem aí compartilhando os vídeos, mandando pra algum conhecido, mandando pra pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto, vai me ajudar demais e a gente vai conseguir bater essa meta esse ano, beleza? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.